Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Chegaremos num momento que a gente não vai ter mais dinheiro vivo circulando nas ruas? Como é ter um slogan que todo mundo conhece? Isso não tem preço? E a tecnologia, ela invadiu o marketing e acabou com a graça da publicidade? Meu nome é Renato Pezzotti e essa semana a gente recebe a Sara Bultwitz, que é VP de Marketing e Comunicação da Mastercard do Brasil. Tudo bem, Sara? Prazer em contar contigo. Oi, Renato. Tudo ótimo. E você? Que bom ter esse bate-papo com você. Prazer é todo meu. Vamos começar falando um pouco de pandemia, né? O isolamento social fez o e-commerce disparar. Além de aumentar o conhecimento sobre as novas formas de pagamento sem contato. A gente já tem uma ideia de quanto esses novos formatos cresceram esse ano? E você acha que em breve a gente não vai ter mais dinheiro vivo circulando na rua? Renato, o nosso objetivo é não ter mais dinheiro circulando pelas ruas, tá? Essa é a nossa missão, um mundo sem dinheiro. Porque isso quer dizer um mundo com pagamentos digitalizados, né? Que só traz ganhos pra população, né? A digitalização dos meios de pagamento, ela consegue... Ela formaliza o pagamento, então ela tem traqueamento, ela é mais segura, mais rápida. Então eu espero que sim, no futuro não tenhamos mais dinheiro em circulação. Falando do e-commerce, sem dúvida a pandemia acelerou muito o e-commerce, né? A gente tem alguns dados de pesquisas que é super interessante. 7% das pessoas que responderam a pesquisa disseram que usaram pela primeira vez o e-commerce durante a pandemia. Então esse é um número bastante relevante. E 46% dos respondentes aumentaram o volume de compras online. Então assim, os números, além dos números que nós vemos crescendo, o consumidor ele declara que já faz parte, né? Que tem usado o e-commerce e o e-commerce tem feito parte do dia a dia dele. E obviamente, né? A gente tem um mercado bastante desenvolvido aqui no Brasil. Então o e-commerce com grandes varejistas, né? Com grandes players. Um e-commerce seguro, um e-commerce rápido, um e-commerce confiável. Isso também é muito importante para o crescimento do ecossistema. Dentro desse contexto, que é um contexto triste, né? Do que está acontecendo na humanidade, a gente teve algumas adoções de algumas tecnologias. E uma delas foi o pagamento por aproximação, né? Por muitos fatores. O maior deles é pela higiene, né? Você não precisa tocar na maquininha. Você não precisa... Ninguém precisa segurar o seu cartão. Então, realmente, os pagamentos por aproximação também cresceram muito, muito mesmo esse ano. É interessante, né? Que assim, 75% das pessoas que começaram a usar o pagamento por aproximação por causa da pandemia, já declararam nas nossas pesquisas que vão continuar usando, mesmo sem as restrições sanitárias. O que isso quer dizer? Que é uma tecnologia que faz sentido, né? O brasileiro, ele adota tudo muito rápido. Ele adota as tecnologias rápido. Quando a gente for... Pense em redes sociais, né? Facebook, Instagram, mesmo WhatsApp. O Brasil está sempre nos principais países. Por quê? Porque são tecnologias que fazem sentido. O mesmo com o pagamento por aproximação. Então, o brasileiro adotou, sim. Outros dados importantes para te falar. 11% dos consumidores pediram para os seus bancos para trocar seus cartões normais para cartão por aproximação. 35% que já usava falou que vai aumentar o uso. Então, hoje, nós temos uma série de estatísticas que comprovam, que corroboram, que pagamento por aproximação veio para ficar. E uma outra que eu adoro, e aí quando a gente fala realmente de mudança de hábito de pandemia, é que em janeiro, agora em setembro, desculpa, nós tivemos a Mastercard 31 milhões de transações por aproximação. Isso quer dizer um crescimento de 105% em relação a janeiro. Ou seja, o pagamento por aproximação já acontecia, principalmente desde o ano passado, foi quando ele começou. Ele tinha uma taxa de crescimento alta, mas agora na pandemia realmente ele cresceu muito mais aceleradamente e veio para ficar. Então, são duas coisas importantes no nosso sistema de pagamentos para acabar com o dinheiro. Compras online e pagamentos por aproximação. Acho que até os varejistas aprenderam um pouco melhor a oferecer isso para o cliente, né? Porque antigamente o cara já pedia o cartão para passar, agora não. Agora ele já fala se você quer pagar por aproximação. Isso muda tudo, né? Porque aí a pessoa também se interessa em pagar sim, né? É bom para todo mundo, Renato. É bom para todo mundo porque é mais seguro para o varejista também. Da mesma forma que é mais seguro para o consumidor não passar, não dar o seu cartão ou não tocar na maquininha, é mais seguro para quem recebe também nesse momento. Então é bom para todo mundo. A Mastercard mesmo passou por diversas transformações recentes, né? Hoje ela é mais uma empresa de tecnologia do que uma empresa só de pagamentos. Como que é passar por isso no dia a dia, esses desafios e novidades e inovações todos os dias praticamente dentro da empresa? Isso é uma transformação muito interessante que está acontecendo, né? Assim, quando a gente fala com o consumidor, ele lembra muito da Mastercard no dia a dia dele, passando o cartão e esse é o nosso principal fonte de receita ainda, são os cartões, né? Tanto que nós somos líderes de mercado, a Mastercard cresceu muito dentro do negócio de cartões. Mas vamos imaginar, vou tentar explicar para que todo mundo entenda. Imagina que os cartões passam por trilhos, né? O trilho que conecta o consumidor ao varejista, o varejista ao banco, o banco, a maquininha. Então você imagina esses trilhos. Dentro desses trilhos, esses trilhos são, na verdade, portais de tecnologia. Ali passam dados, né? Então a Mastercard, o que ela faz, na verdade, ela cuida da saúde desses trilhos, ela cuida desses dados, ela cuida dessa tecnologia. Por isso nós somos uma empresa de tecnologia. E nós usamos esses dados, né? E fornecemos para os nossos clientes ferramentas para que tudo que passa nesses trilhos seja mais rápido, mais seguro e mais confiável. Então era um movimento muito natural, né? De trabalhar esses dados e trabalhar essa tecnologia, gerando novas fontes de receita. Então a Mastercard, ela se assume agora como uma empresa de tecnologia. Nós temos soluções, né? Além das soluções dos cartões, as soluções de cibersegurança, de inteligência artificial, de tecnologia de dados. Então é um portfólio muito completo de soluções para os nossos clientes, que são os bancos, os adquirentes e os varejistas, né? Como outras empresas de tecnologia. Então esse ano nós decidimos, como existe uma expectativa muito grande de crescimento da nossa receita, do nosso negócio, a partir desses serviços que nós oferecemos, esse ano nós tomamos a decisão de começar a falar mais de uma forma B2B, né? Para as empresas, uma forma para a empresa. Então falar que a gente, não só mais consumidor, mas para os nossos clientes. Então a gente lançou a campanha que está agora no ar, que chama Comece Pelas Pessoas, Comece porque eu não tenho preço. Falando que a Mastercard é mais do que cartão. A Mastercard também é soluções de cibersegurança, o que eu falei para você. Soluções para conectar as pessoas, né? De soluções para as empresas que se conectarem com as pessoas, né? É disso que se trata hoje a Mastercard. E eu fico muito feliz que a gente saiu do nosso discurso e foi para a rua. E hoje a gente tem uma campanha na rua que fala com os nossos clientes, contando esse novo posicionamento. E também falando todas as soluções que nós temos. Então a gente fez um hub, tem um portal de conteúdo na Folha, que fala de todas as nossas ferramentas. A gente tem investido bastante realmente, né? O primeiro passo, mas para começar a construir esse novo posicionamento de que Mastercard é mais do que cartão. Você falou um pouco de publicidade, mas como que é ter um slogan que todo mundo conhece, né? Definitivamente isso não tem preço, né? Como que é trabalhar uma campanha que talvez tenha um fôlego eterno? Olha, é realmente como marqueteira é um prazer trabalhar com a Mastercard, porque todo mundo conhece, né? Não tem preço. É algo tão verdadeiro que eu acho que sim, tem, né? Se você me perguntar, vai ser para sempre e não tem preço? Eu acredito que sim. Se um dia eu sentar na cadeira lá do primeiro, a pessoa do marketing, eu serei a primeira a dizer que olha, eu quero, né? Isso deve ser para sempre e deve ser fortalecido. O não tem preço, ele tem mais de 20 anos, tá? Foi lançado há mais de 20 anos globalmente. Eu acho que é um dos slogans mais consistentes do mundo. E o mais legal, Renato, é que ele é perene porque o não tem preço ele evoluiu com o tempo. Há 20 anos atrás, nós falávamos muito de transações, né? Assim, por exemplo, preço, 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 não tem preço. Então, comprar um ticket para assistir o meu Corinthians, 100 reais. Estar com o meu filho nesse momento não tem preço, né? Então, era muito transacional, fazia sentido para aquele momento. Depois, nós evoluímos para experiências. Então, viver uma experiência não tem preço, né? Então, a Mastercard começou a falar sobre experiência de marca mais de 10 anos atrás. E agora, em 2018, nós evoluímos para comece o que não tem preço. O que é o comece que não tem preço? É colocar o consumidor, né? Empoderar o consumidor e assumir que o que não tem preço para mim é diferente do que não tem preço para você. E a Mastercard, ela é uma ferramenta. Ela te ajuda a você buscar o que não tem preço. Que pode ser algo muito simples, como ligar para sua mãe ou mudar o mundo. Então, sim, é um slogan maravilhoso, que é reconhecido globalmente, que é forte, é potente e que tem evoluído. E eu acho que por isso que ele conseguiu ser perene, porque ele evolui junto com o consumidor. A marca evolui junto com o consumidor. Eu queria que você falasse um pouco também da mudança, dessa mudança recente da marca, né? Que mudaram o logo. Ela se tornou mais sonora, até um pouco na esteira do crescimento do uso do áudio, dos nossos podcasts, inclusive. Esse áudio, ele tende a ser a principal forma de interação das pessoas com esses novos aparelhos tecnológicos. Quando a gente vai fazer um pagamento por aproximação, a gente vê que paga. Em vez de a gente ver que pagou, a gente vai ouvir. A ideia é mais ou menos essa? É isso aí, Renato. O áudio, ele é muito importante nesse mundo digital. Por isso que nós fizemos o lançamento da nossa marca sonora. Mas a marca sonora, ela é só um pedaço de toda uma estratégia de marca para atingir todos os sentidos da marca, tá? Essa estratégia, ela começou quando nós mudamos em 2017 o nosso logo, para nós tiramos o escrito Mastercard. Então, a marca símbolo hoje, elas são só as duas bolinhas. 80% das pessoas no mundo reconheciam só as duas bolinhas sem o escrito. Então, foi um movimento natural tirar o escrito. Por quê? Fica muito mais simples. Se você pensar na Apple, Nike, tem uma série de marcas, né? O M do McDonald's, são facilmente reconhecíveis. E as bolinhas da Mastercard, os círculos da Mastercard também. Então, o primeiro passo para a digitalização foi simplificar a logomarca, tirando o escrito. Porque quando ele está ali pequenininho, ajuda, né? Quanto mais simples, melhor o reconhecimento. O segundo passo foi introduzir a marca sonora. E que ela é realmente um selo de confiança. A ideia é exatamente essa que você falou. Quando a pessoa não está vendo no mundo digital, você não tira o seu cartão. Ele já está lá cadastrado. Mas toda vez que você passa o seu cartão, de alguma forma, você se sente confiante. Eu estou passando o meu Mastercard, eu sei que vai ser rápido. Que vai ser seguro e que tem uma série de tecnologia por trás disso. Mas no mundo digital, eu não estou vendo. Eu não estou segurando o meu cartão. Então, a marca sonora, ela faz esse papel. Ele é um selo de confiança para cada uma das transações. E aí, agora a gente começa... Já temos a marca visual. Temos a marca sonora. E aí, a gente começa a viajar, né? Assim, qual que é o sabor da Mastercard? Quais são esses outros sentidos? Qual é a textura? Qual é o cheiro? E a gente está nesse momento, realmente, de trabalhar todos os sentidos. Foi lançado aqui no Brasil, não lançaram. Mas fora do Brasil, lançaram um macarrão. Sabe aquele docinho francês? Dançaram um macarrão com sabores da Mastercard. Então, a gente já conseguiu chegar no sabor de Mastercard. E assim vai, né? O que é importante é que a gente, de novo, continue evoluindo. Com a marca, junto com o consumidor. E, nesse caso, estar 100% preparado para esse mundo digital, dos podcasts, da marca sonora, do comando de voz. Vamos pensar, um ano atrás, dois anos atrás, se a gente for pensar num WhatsApp. Hoje, qual percentual? O percentual de transmissão via voz é muito maior do que o escrito. Quando a gente pensava nisso? Eu não pensava, né? Então, assim, o comando de voz já é uma realidade. E a marca precisa se adaptar. E eu gosto muito, tenho muito orgulho de dizer que essa estratégia, ela foi, faz muito sentido para a nossa marca. A gente foi reconhecida agora, em 2020, com a melhor marca de áudio pela AMP, né? Que é uma instituição global. Ano passado, se eu não me engano, foi o McDonald's. Então, assim, a gente está junto com marcas que constroem sons há muito tempo. Então, a gente tem muito orgulho de dizer que a estratégia fez muito sentido. Você falou um pouco de texturas, né? A gente imaginava que, em breve, marcas teriam cheiro. Algumas marcas já têm cheiro, né? A gente sente o cheiro da Havaianas, né? Mas a gente não sabia que seria tão rápido, né? Que as marcas entrariam nesse mundo. E, como mais uma inovação que foi acelerada pela pandemia, isso talvez já esteja no pipeline das marcas, né? Ter cheiro, você chegar no lugar e já sentir aquela marca presente lá antes que você mesmo entre no estabelecimento, né? É, o trabalhar com sentidos é essencial para o consumidor, né? E tem dois pontos, assim. Tem uma questão de inclusão também, né? A pessoa que, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência visual, o cheiro faz com que ela tenha uma outra interação com a marca. O som também. Então, tem o fator experiencial, mas tem o fator também de inclusão, que é muito importante. Mídia e marketing volta já. Prepare-se. Eu, Otaviano Costa e o UOL trouxemos um programa de tele... Não, não, peraí, melhor. Um laboratório de entretenimento. O Otalab no UOL. Sim, um programa ao vivo com participação de famosos, anônimos, colunistas do UOL e muito conteúdo do Brasil e do mundo. Essa mistura de elementos será ao vivo, na home e em todas as redes do UOL. Anote aí para não esquecer, viu? A nossa experiência será toda quinta ao vivo. Vem comigo, Otalab no UOL. Você falou de experiência principalmente, né? Como que você acha que isso vai ficar no mundo pós-pandemia? A Mastercard é uma super patrocinadora do futebol, seleção, comebol, de torneio sul-americano. Como que vocês pretendem voltar a aproximar o torcedor do futebol com a marca, mesmo ele estando longe dos estádios? A gente imaginava em alguns momentos que talvez no começo de 2021 os torcedores já voltassem aos estádios, mas parece que isso vai demorar um pouco mais. Vocês estão trabalhando isso no momento? Porque vocês têm que pensar hoje no que está acontecendo agora e o que vai acontecer no futuro próximo, né? Como que vocês estão trabalhando, tentando conectar esses dois pontos? É uma boa pergunta, viu? Porque eu não tenho todas as respostas, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas um direcional, né? A Mastercard, então, ela patrocina as principais competições. Então, nós patrocinamos a Libertadores, patrocinamos a Copa América, somos patrocinadores da seleção brasileira, que a gente acabou de renovar um contrato por mais quatro anos. Então, o que existe é uma adaptação a uma nova realidade, né? O futebol, os esportes, eles são feitos de paixão. E a paixão, ela pode acontecer em qualquer âmbito. No âmbito virtual ou no âmbito físico. Neste ano, nós ativamos muito virtualmente. Então, quando agora a Libertadores está voltando, então a gente está trabalhando muito com influencers, tentando trazer a emoção do futebol mais perto das pessoas, fazendo festas digitais para que as pessoas assistam, com seus ídolos. Então, a gente está trabalhando muito focado no ambiente virtual. Eu acredito muito, Renata, no modelo híbrido. Esse modelo híbrido do virtual e do físico. Eu vou te dar um exemplo, tá? Nós patrocinamos agora o Rio Montreux Jazz Festival, né? Que ele foi feito virtualmente. Ele teve todo, né? Teve toda a construção do evento, tá? Mas ele foi transmitido, né? Ele foi majoritariamente transmitido online, virtualmente. A quantidade de pessoas que assistiram foi muito maior do que a quantidade de pessoas que estavam no mesmo festival no ano passado. E isso é uma coisa maravilhosa, né? É o brasileiro podendo consumir jazz de altíssima qualidade. A gente não pode tirar isso. O que eu acredito que vai acontecer é o modelo híbrido. Então, o festival vai acontecer quando puder em físico, mas a gente vai continuar fazendo as transmissões online pra que todo mundo tenha acesso. Então, acho que uma coisa maravilhosa, né? Que aconteceu boa dessa pandemia, apesar de tudo, foi o maior acesso a um conteúdo e um conteúdo de qualidade. Então, pros nossos patrocínios, a gente deve continuar virtualmente enquanto é possível e depois mudar pro modelo híbrido. Outro patrocínio importante é de games, né? Então, que já tá 100% no mundo virtual. Então, assim, pra gente isso foi também uma grande conquista ter assinado no começo de 2020, desse ano, antes da pandemia, o contrato com o CBLOL, com o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Então, foi um patrocínio muito acertado nesse momento de pandemia. Eles também tiveram que se adaptar, porque os jogos, eles aconteciam fisicamente em estúdio, né? Então, eles se adaptaram muito rápido. Em duas semanas, tudo já tava acontecendo virtualmente. E nós acompanhamos um crescimento muito grande do eGames, impactando positivamente a nossa marca. Então, falando de duas grandes paixões, o futebol, ele tá se reconstruindo nesse momento, mas o eGames também, ele tá ali já anos luz, acontecendo, crescendo, e trazendo cada vez mais gamers pro jogo. Não sei se você, assim, eu acabei de receber um dado de que esse ano aumentou em 7% o número de gamers no Brasil, né? E no mundo, até 2023, a expectativa é que tenham mais de 3 bilhões de gamers. Então, assim, é muito grande, algo que já acontece. Abraçar essa paixão também é muito importante, foi algo que a gente começou e deve continuar fazendo. O Eduardo Baraldi, que é CEO da Octagon, teve no podcast, e ele falou que a digitalização foi a pólvora do marketing esportivo, né? As pessoas pensavam muito somente no físico, né? E esse ano elas tiveram que pensar no digital. Então, unindo essas duas pontas, talvez a gente consiga fazer com que o marketing esportivo, o marketing cultural mesmo, como você comentou, aprendam um pouco mais com esportes, né? Que apesar de ter esses eventos físicos, né? Eles se adaptaram muito rápido, né? Foi o que você falou, foi muito fácil para eles, né? E talvez a gente aprenda muito com eles também, nesse caso, né? E eles têm um... Primeiro, assim, preciso dizer que o Edu Baraldi tem um pedacinho no meu coração, é um querido e um grande parceiro. E falando do que aprender com e-games, teve uma coisa que a gente aprendeu muito, é que eles já tinham relações sociais muito sólidas digitalmente, né? Tem a questão, sim, do jogo e da competição, mas a comunidade de gamers é uma comunidade virtual e que era muito forte, né? Então, acho que nós também aprendemos com eles como as relações podem ser fortes, mesmo 100% virtual. Você é formada em economia, né? Como que você foi parar no marketing? Ah, essa é uma boa pergunta. Você sabe que eu digo que eu não escolhi o marketing, foi o marketing que me escolheu. Foi um grande acaso. Eu fiz economia porque eu queria ser política, eu queria seguir a carreira política. Então, eu fiquei entre ciências sociais e economia, mas eu precisava, eu venho de uma família de classe média baixa, do ABC paulista, então eu sempre trabalhei desde os 13 anos e eu precisava trabalhar. E eu entendi que com economia eu ia trabalhar mais rápido, ou ia ganhar mais do que se eu fizesse ciências sociais. Então, sem perder o sonho de ser política, acabei fazendo economia. E aí comecei a estagiar. Logo no primeiro mês de... Eu fiz economia na USP, no meu primeiro mês de estudo, eu já comecei a estagiar numa empresa de headhunter, na Spencer Stewart, e lá eu comecei a aprender muito sobre as empresas, que eu nem sabia que existia mundo corporativo, tá? Era uma coisa que não fazia parte do meu repertório. Minha mãe é professora, então, assim, era uma coisa que realmente não fazia parte. E aí, né, é uma longa história, mas tentando encurtá-la e voltando para a sua pergunta, eu, como economista, eu queria trabalhar no departamento financeiro, em planejamento financeiro. tinha um estágio na PepsiCo, eu tentei no departamento de planejamento financeiro, eu não fui aceita, e aí sobrou uma vaga no marketing. Então, o marketing me escolheu. A partir daí, eu tive líderes maravilhosos, que me ensinaram, com quem eu aprendi muito, na PepsiCo, em outras empresas que eu passei, e aí eu aprendi a amar e ser apaixonada pelo marketing e entender o poder do marketing. Eu acho o marketing uma coisa muito poderosa, né? Porque o marketing é cultura, o marketing, né? A gente tem nas mãos um poder de transformar as coisas, as pessoas, as marcas, as famílias. Então, eu me apaixonei por esse poder de transformação que o marketing tem. Mas foi o marketing que me escolheu, eu não escolhi o marketing, não. Não, mas é engraçado você falar isso, porque a gente tem quase 70 entrevistas aqui no podcast, nesses dois anos, e uma boa parte dos entrevistados, dos vice-presidentes e diretores de marketing das multinacionais, eles não são formados em publicidade, né? Apesar de estarem numa cadeira de marketing, de propaganda, a maioria deles é formada em administração, negócios, economia. Talvez essa área comercial, ela acabe, na verdade, fortalecendo até o marketing, né? Porque não é uma coisa muito... no má sentido, no sentido ruim da palavra, do marqueteiro, né? É uma coisa... Se torna uma coisa mais comercial que tem a ver mais com a sobrevivência, com os negócios das empresas também, né? É, a economia, ela me trouxe uma... O que talvez um curso de publicidade não traria, que é uma visão mais de negócio, uma visão de uma leitura do ambiente macroeconômico, como isso se transforma em estratégia microeconômica. Tem também, eu acho que, muita estatística, então me ajudava muito a analisar pesquisa. A economia me deu algumas capacidades, né? Que realmente, talvez só a publicidade não traria, mas aí depois eu corri atrás do que eu não tive de publicidade. Eu fiz algumas especializações também, mas sem dúvida, ser economista me ajudou a chegar onde eu estou. Legal você falar sobre isso, porque você trabalhou na Pepsi, que trabalhou na Craft, foi diretora de marketing da SPN, e aí foi para a Mastercard. Como foi mudar um canal de esporte para uma empresa de tecnologia com, de repente, um estofo mais voltado para consumo, né? Como que foi essa mudança toda? E como que você mudou de cadeira, assim, do esporte para a tecnologia? Sabe que é interessante, porque eu acredito que o marketing, a ciência do marketing, ela mesma, independente da categoria, né? Porque, o marketing é muito entender a necessidade do consumidor, alinhar com a necessidade do negócio, e transformar isso em estratégia, estratégia, transformar em ação. Então, esse pensamento, eu fiz de uma forma muito simples, mas assim, esse pensamento de consumidor e negócio para ação, ele é comum em qualquer lugar, sendo na Pepsi, na Craft, na ESPN ou na Mastercard. Então, o que eu sou especialista é em ler, ler esses ambientes, ler o consumidor e ler o negócio. E aí, para cada empresa, você precisa entender qual é o negócio. então, essa transição, obviamente, foi uma transição complexa, né? Porque eu tive que investir muito tempo aprendendo sobre tecnologia, aprendendo sobre os nossos produtos, aprendendo sobre as novas formas de se comunicar. E mesmo, né? Porque a Mastercard, ela tem a parte de consumidor, mas também tem a parte de cliente, né? Hoje, eu lidero consumidor, cliente e toda a parte de relações públicas e comunicação. Então, eu tenho essa visão mais integrada do marketing, eu sou responsável pela visão integrada. Então, sim, foi um grande desafio, mas por outro lado, essa experiência em esportes me ajudou muito em duas coisas. Assim, a Mastercard, ela tem os, tem patrocínio como coração da nossa estratégia. Então, conhecer de esporte me ajudou muito a trabalhar os patrocínios que a gente já tinha, né? Uma outra coisa é que a ESPN é uma empresa de esportes, mas também é uma empresa de mídia. ter o conhecimento desse outro lado da casa também me ajuda muito no dia a dia. Hoje, eu sou uma negociadora muito mais dura com os meus parceiros de mídia, porque eu sei o que está por trás, né? Então, me ajudou muito a fazer essa transição. E aí, Renato, assim, é uma questão de estudar, de batalhar, de se esforçar e aprender o negócio, porque a essência do marketing, de alguma forma, a gente já tem. Esse ano, você foi escolhida, foi homenageada pelo Woman to Watch, que é um dos maiores prêmios que são entregues a mulheres, né? Da comunicação e do marketing. Quem te inspira para você sair de casa, para você trabalhar, para você ser melhor a cada dia? Olha, as mulheres que me inspiram principalmente são aquelas que fizeram uma grande diferença na minha trajetória. São mulheres reais, trabalhadoras, batalhadoras, como a minha mãe, a minha avó, pessoas que tiveram que todos os dias ralar e fazer acontecer para eu estar aqui. Então, elas duas. Quando eu penso nas mulheres hoje do marketing, do marketing, o corporativo, tem tanto nome que seria até difícil falar alguém. Mas se eu tiver que escolher uma pessoa, eu vou falar de uma pessoa que me inspirou muito no meu começo de carreira. E hoje, para mim, é quase um sonho poder estar junto com ela como uma Women To Watch. Ela participou do podcast que é a Andréia Álvares, da Natura. Ela, sem dúvida, foi uma das pessoas que mais me influenciaram na minha carreira. Desde o início, ela era a minha referência de líder feminina, forte, transformadora. se eu tiver que escolher um nome, é muito difícil. Eu peço desculpa a todas as outras mulheres que me inspiram todos os dias. Mas, hoje, no mundo cooperativo, se eu tiver que pensar num nome, é a Andréia. Sara, obrigado pelo tempo. Boa sorte. Bom ano de 2021 que você, que a empresa consiga continuar crescendo. Eu que te agradeço, Renato. Foi um excelente bate-papo. Fico à sua disposição. É um prazer estar aqui com você nesse podcast da UOL. do UOL que passaram tantas pessoas que eu admiro e você também admiro muito o seu trabalho. Obrigada. Legal. Obrigado. Valeu, gente. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br barra podcasts. Mídia e marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanese. C,, as pessoas estão pensando em vão em vão e vamos Obrigado.